Yeh, 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 yeh E aí, mais novo terror do terreno No trap já escorreu veneno O que eu fiz, você não fez Mas não adianta tremer Cheguei pra expandir o trap Nessa festa, aqui eu tumutuo Tô dançando Michael Jackson Yeh, yeh, não vou segurar uma Glock Meu IC brilha tic tac e clock Deixa o legado, escutem o X Não paga de louco, isso não me desce Eu parto, a te ligou, o coração acelerou Te esquece, cadê? Demorou, mas você se abalou Superstar trap, não serve Apontando na sua cara, cê tremou igual squash Ouvindo trap, vi os nego dizendo Chapando o globo, vacilando sem freio Querendo arrastar, mano, isso é feio Trap em nosso som, seguindo sem medo Vivendo de face, achando que é mais E falando que é fight, nem vem O maior disfarce pra viver de hype Falar que é style, yeh, yeh Viva a vida, só que viva sem medo Sangue bom é do trap verdadeiro Viva a vida, só que viva sem medo Sangue bom é do trap verdadeiro Chilé, que olha essa ideia Esses moleque achando que é trap Chilé, trovão negro tá Falar 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 Obrigado.